Estou explodindo umas três vezes por um... Olha a vaca! Chupa! Chupa, tá mandando... Vou chupar ou não? Bora, Luke. Abre logo aí o freps, cara. Uma carninha que eu preciso comer. Carne, cura o que aqui é, mano, bro! Tá, vai. Tá, fica aqui junto comigo e deixa eu arrumar meu microfone aqui. Bota, não vai...